Que a má-fé é tamanha, que após ter feito uma simulação, após ter feito uma coação, ter feito também, gerado uma lesão, também distribuir uma ação, número tal, que corre na vara tal de execução, demonstrando um total má-fé, tentando induzir... É interessante citar esse processo? Eu mencionaria, eu mencionaria, eu falaria que eles estão tentando induzir o judiciário ao erro, brincam com a justiça, eu usaria esses termos, e eu pediria também ato atentatório a dignidade da justiça, porque eles estão distorcendo a verdade, ato atentatório a dignidade da justiça, porque eles estão tentando retardar os fatos. Nessa obrigação de fazer, então, teria que ter a preliminar, porque você vai pedir a prioridade processual... Não, desculpa, no mérito. No mérito, tá? O mérito que é os fatos, tá? Os fatos no mérito é a mesma coisa. Lá em caixa alta ou em destaque, porque em preliminar, iria pedir aí a prioridade processual, renovar os pedidos de justiça gratuita. Mas no mérito, eu iria o quê? Eu iria falar dos fatos que ocorreram, que existe uma ação de execução a qual tenta induzir o judiciário a erro, que a verdade dos fatos não é essa. Então, eu mencionaria, sim, aquela ação. Eu acho que isso daria credibilidade pra você, processual. E qual a fundamentação que eu poderia usar na obrigação de fazer? Ou seja, qual é a minha dúvida aqui? Pra eu conseguir a obrigação de fazer, eu tinha que botar os tópicos lá. Você vai pedir o cumprimento integral do contrato. A prova objeto, toda ação tem prova objeto. O divórcio, nós temos aí a certidão de casamento. Só se divorciar quem tá casado. O uso campeão, só faz uso campeão quem tem a posse. A prova objeto do seu caso, para a ação de obrigação de fazer, é o contrato. Você vai ter que juntar esse contrato. Você vai ter que juntar esse contrato na inicial, documentos anexos, e talvez recortar ele também. Alguma cláusula que tenha nesse contrato principal, do valor a ser pago, da forma de pagamento. Junta lá. Requeria o restante do pagamento. É. E te falo mais, doutor Fernando. Essa estratégia que nós criamos aqui, o outro lado, pra conseguir te dar um nó, vai ter que ser bom, hein? Vai ter que estudar. O outro lado, pra poder tentar fazer alguma coisa, eu teria que pensar numa reconvenção. A maioria não pensa nisso. A maioria vai fazer uma contestação, vai se enrolar. Vai querer usar a ação de execução com matéria de defesa. Ih! A estratégia tá muito bem definida, viu? Se der sorte com o judiciário que lê a peça, a chance de dar certo é grande. E qual uma dica mais desse? O senhor já entendeu a situação? Já. Qual seria uma dica mais dessa situação? A dica que eu te dou nessa situação, como o doutor vai fazer um trabalho muito bem feito, e vai, talvez, assustar a outra parte, a parte contrária. Porque a parte contrária, o nível da advocacia, infelizmente, tá cada vez pior, né, doutor? E nossos colegas advogados e advogadas não são que nem nós, de estudar todo dia, de buscar, dividir, né, fazer mentoria, fazer pós, não é estudioso. Então, a hora que bater uma tutela antecipada, antecedente, o advogado vai falar, opa, o doutor Fabiano é diferente. Esse doutor é diferente. É onde ele vai falar assim, olha, vamos conversar com o cliente, quem sabe faz um acordo. Então, o que eu te dou de dica desse trabalho bonito que você vai fazer? Pedir uma audiência de conciliação. na ação de obrigação de fazer. Porque o que o doutor tá fazendo vai gerar dúvida na outra parte em relação à qualidade processual. Vai sim, vai. Tá. Então, é... Entendi essa parte com essa empresa, tá certo? E as provas nós já temos. Já temos. Então, nós já temos a estratégia processual definida. É a obrigação de fazer. Para dar mais qualidade, nós vamos desmembrar. Entutela antecipada, antecedente. E a obrigação de fazer pura. Emendar em 15 dias. As provas lá, nós já sabemos. Simulação. Fotos. Simulação. Depois, coação. Mensagens. Celular. E-mails. 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 Se ficar meio confuso, ata notarial. Depois, lesão. O próprio contrato assinado. Ele só assinou o contrato porque ele sofreu uma simulação, foi coagido, assinou, gerou a lesão. O fato foi consumado. Lá na petição de emenda. Preliminar. Da justiça gratuita de novo. Prioridade processual. Vamos para o mérito. O mérito já é os fatos. Nós vamos fazer o quê? Contar a história de novo. Mas falando que já alegamos na tutela antecipada antecedente. Só que nós vamos bater na tecla que o contrato tem que ser cumprido. Conforme a cláusula tal do contrato. Pode recortar a imagem da cláusula de forma de pagamento e pagamento e joga lá. Lá no pedido. Requer alçar ou dar como alçado o valor da causa. Requer o arbitramento do aluguel. Só que tem que ser um valor fechado, hein? Pergunta para o cliente. Olha, quanto que vale o aluguel desse imóvel? Acho que vale 5, 10 mil, 15 mil. 2 mil? Joga lá. Talvez pegue até um corretor de imóveis conhecido dele que faça um laudo de quanto vale o aluguel. E junta esse laudo também. Aí a peça fica muito forte, viu? Para reverter essa situação vai ser difícil. O arbitramento do aluguel. O senhor acha que antes do pedido eu posso abrir o tópico para fazer um parágrafo e colocar o cálculo? Pode, pode sim. Do arbitramento do aluguel. Pode sim. Uma vez que a obrigação não está sendo cumprida, em virtude da má fé do comprador, que tenta induzir o judiciário a erro, requer o arbitramento de aluguel, uma vez que ele possui a posse. Menciona, simula que tem uma invasão, a qual nunca ocorreu. Pronto. Pronto. Aí eu já boto conforme cálculos abaixo. Aí eu boto o cálculo lá, a imagem do cálculo, né, coloridozinho. Perfeito, perfeito. Doutor, para o outro advogado do outro lado, ou advogada, pegar o doutor vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Vai ter que estudar. Vai ter que quebrar a cabeça. E não adianta quebrar a cabeça só no caso ou no direito material. Ele vai ter que estudar muito o processo. Se ele ou ela tiver vício da faculdade, né, vício que eu falo, o processo civil foi mal ensinado lá na graduação, e o doutor, a doutora não correu atrás, não vai pegar o doutor fácil, não. Porque o doutor está demonstrando conhecimento técnico, processual e material. Fica difícil. Só se der o azar de pegar um juiz que não está nem aí pra nada, né, nem leu. Mas a estratégia é muito boa. Nesse outro processo de execução, eu deixo ele parado lá, e trato só esse. Esse processo de execução, como ele já foi citado, já deve ter feito embargos à execução, não fez? Já fez, já está no penhora. Então, aí eu não faria nada, eu não mexeria, não. É um hábito meu, eu falo, não mexer em coisa ruim. Porque o doutor vai lá e se habilita lá. Aí ele fala, ah, não deu errado. Deu, deu, claro que deu errado, foi mal feito. Então, trabalha no que é bom. Do que você, o doutor consegue trabalhar do começo ao fim. Aqui você vai mostrar qualidade. Lá, você não tem culpa. Você não vai pôr o seu nome em coisa suja. Nesse caso, no mérito da obrigação de fazer, eu cito que há um processo de execução, cito que há um processo de execução. Menciona, menciona sim. E peço, eu abro o tópico e peço para que o juiz suspeça a suspensão lá dessa execução. Você faz isso, mas o doutor já sabe que não vai conseguir. Porque seu procedimento é diferente. Eu não abro esse tópico, eu só passo o pedido lá embaixo. Só embaixo. Porque se abrir o tópico, se o doutor abrir esse tópico, todo aquele encanto que o juiz ou a juíza criou pelo doutor, fala, nossa, esse aqui, se ele não quiser mais advogar, eu vou chamar ele para o assessor. Você vai quebrar com esse tópico. Então, deixa lá no pedido. Porque lá no pedido, o juiz sabe que é só para... Entendeu? Vai dar certo. Depois você me avisa do que aconteceu. Tenho certeza que a chance é grande. Tá? Ótimo. Agora, a última pergunta. Essa área, saindo desse cliente que executou, essa área maior, ela tem outras ocupações. Inclusive de empresas grandes que estão lá ocupadas. Eu entro com a ação reivindicatória de posse, né? Eu aprendi com o meu professor. Fica mais fácil, porque eu tenho um título. Legal. E tem a súmula, 487. Numa discussão de posse, prevalece quem tem o domínio. Ou seja, é tutela de evidência. Tá? Ele tem um documento. Então, eu entro com a ação. E eu tenho que pegar todos que estão... Eu tenho que pegar os dados de todos para fazer isso. Cada um uma ação. O ideal, se tem registro, ou alguém que tenha registro, pense em reivindicatória. É sempre uma melhor opção. A reivindicatória. Quando alguém tem registro. Ah, eu tenho cinco clientes. Só um tem registro. Vai nesse. Porque o registro sempre é importante. Se ninguém tem registro, é possessória. Mas se um deles tem registro, faz uma reintegração e faz as outras possessórias. Mas não perde a oportunidade de usar a ação petitória. A ação petitória, o senhor chama? É a reivindicatória. Isso. A petitória, as petitórias são reivindicatória, emissão na posse e ação publiciana. Tá? Eu vou usar uma reivindicatória contra esses que estão lá ocupando hoje. Tá. Só que eu faria o quê? Eu faria primeiro a medida cautelar antecedente. Depois eu faria o aditamento. E aí sim, depois o primeiro despacho eu pensaria em fazer essa. Porque se o doutor soltar essa ação reivindicatória antes, antes ou logo após, ela pode soar como uma ação de má fé. Porque o justiário vai falar assim, peraí, você falou que não estava em vai... Não, mas não é... Desculpe, não é contra esse cliente agora. Ah, é outro caso. Tá, tá bom. Entendi. É outro caso. Essa mesma área... Essa mesma área tem vários invasores. Tá. E aí agora eu preciso... Eu entendi, porque a área é grande, o que foi vendido foi só parte. Então a invasão ocorreu em outros lugares, dessa grande área. É? Legal. Entendi. Não, então tudo bem. Então não tem problema nenhum. Eu faço uma reivindicatória. Faz uma reivindicatória. Mas o seu cliente tem que ter o registro, hein? Certidão de propriedade do cartório de imóveis. Tem, né? Tá. Tem. Tem. Aí eu entro com a reivindicatória, porque ele não tinha posse, então ele tem o documento. Legal, legal. De propriedade. Legal. Aí sim. Aí é legal. Eu vou brigar contra outras empresas. Agora deixa eu dar uma dica pra você. Você sabe que prática é tudo, né? Teoria é teoria, prática é prática. O doutor não pode cair no golpe do vigário. Essa ação tem que ser bem fundamentada em relação à localidade, hein? Tem que ter o cuidado triplicado, hein? Pega o topógrafo, junta nessa ação. Por quê? Se a parte for usar como prova emprestada, opa, olha só, falou que não tá invadindo e tá fazendo ação contra invasores. Entendeu? Você corre o risco até de tomar a litigância de má fé. Então, essa ação indicatória que você vai fazer, deixa muito claro nela, que é uma área, que é uma área maior, que é parte da área, que não tem nada a ver com outras ações. Deixa claro isso. Para demonstrar a boa fé, fica juntada a topografia. Aí o topógrafo separa a área. A área vendida, objeto de litígio, e a área invadida, que não tem nada a ver. Entendeu? Ou seja, você consegue explicar nas palavras escritas e consegue demonstrar na topografia para o juiz ou a juíza, tá? Tá. O senhor fez eu lembrar um detalhe. É. Lá, naquela outra, a obrigação de fazer, na época, a área estava toda disponível. Hoje, falta só um pouco para completar a área. Tá. Ou seja, 100 mil metros quadrados não tem mais. Vamos supor, só tem 90 mil metros quadrados hoje. Mas na época tinha. Então, nos fatos, eu cito que na época tinha, e hoje, ainda sim, possui 90 e poucos metros quadrados. Tá. Como é que eu faço para eles se responsabilizarem de tirar os ocupantes? Para completar a área. Na verdade, a sua ação de reintegração, que não é reintegração, que é reivindicatória, ela tem que ser muito bem explicada, com a localização, tudo bonitinho. Feito isso, de uma certa forma, você já está abrindo mão da responsabilidade que os outros assumiram perante a área, entendeu? O grande segredo dessa segunda ação que você vai fazer em reivindicatória, ela ser realmente muito didática no sentido de falar, olha, é uma área maior, hein? É uma área grande. Para não gerar essa confusão e ninguém usar como matéria de defesa contra você. É, professor, eu acho que eu não me expliquei. É. É com relação à primeira ação de obrigação. A primeira ação. Tá. Em relação à primeira ação, não menciona nada, não. Eu não mencionaria nada de invasão. É, por quê? Não, não, tranquilo. Vamos esquecer um pouquinho isso. Tá. A questão é assim. É, a área estava disponível depois da venda. Tá. Só que hoje, quase 10 anos depois, o vendedor não tem toda essa área disponível. Porque realmente foi ocupada alguma área por invasores. Então, eu não tenho como dar para ele hoje a área que ele comprou. Tá. Hoje, não. Na época, eu tinha como dar. Ah, mas isso é matéria de defesa deles, viu? Não menciona, não entra nesse mérito, não. Na verdade, se você entrar nesse mérito, se o doutor entrar nesse mérito, o doutor vai se enroscar, vai se enrolar. O nível da advocacia está muito baixo, muito ruim. Então, como que a advocacia ruim se acha? Você mencionando um parágrafo sobre isso, você vai parar para entender, para procurar explicações. Como o doutor vai omitir isso, vai passar despercebido, viu? O importante é que quando foi vendido e um ano depois, tinha a área lá livre. Tinha a área livre. Se eles não tomaram a posse, problema deles. Matéria de defesa. Qualquer coisa, eu estou à disposição, tá? Eu lhe agradeço. Desculpa por passar do horário novamente. Imagina, não tem problema, não. Me dá uma vontade tão grande de estar em São Paulo que você nem imagina. Se sinta abraçado aí, viu? Estou à disposição. Essas peças que você vai fazer são complexas. Se você precisar de alguma coisa, nós olhamos junto passo a passo. A plataforma permite isso. Mentoria para isso, para você dividir responsabilidade, para você fazer as coisas bem feitas, agradar o cliente, proteger o seu nome. Essa é a diferença. Não tem maior investimento que investir na proteção do nosso nome, da nossa família, tá? Obrigado, professor. Um abração. Tchau. Fica com Deus também. Tchau.